Salve, salve meu povo! Vamos aí, galera da terceira série, para mais uma aula de Biologia. Na aula dessa semana, a gente vai fazer aí um nivelamento, tá? Nós vamos focar aí na resolução de problemas envolvendo fração, na resolução de problemas envolvendo porcentagem. E para fazer esse nivelamento, nós vamos utilizar o conteúdo, né, herança e sexo dentro da genética. Vamos falar aí sobre a herança sexual, ou seja, sobre os genes presentes nos cromossomos sexuais, tá bom? Então, bora começar? O objetivo da nossa aula é resolver problemas que envolvam porcentagem através aqui da conceituação de cromossomo sexual, compreender os processos de determinação do daltonismo e da hemofilia. Então, quando se fala em herança ligada ao sexo, nós temos a herança, quando se fala em herança e sexo dentro da genética, nós temos dois tipos de herança. A herança ligada ao sexo, que é quando o gene de interesse de estudo está localizado no cromossomo X, e a herança restrita ao sexo, que é quando o gene de interesse está localizado no cromossomo Y, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, os cromossomos, né, dos seres vivos são classificados em dois grupos. Então, existem os cromossomos autossômicos, tá? Também chamados de autossomos, e os cromossomos sexuais. Então, existem os autossomos e os cromossomos sexuais, tá? Os cromossomos sexuais, gente, como o próprio nome já está dizendo, eles são responsáveis pela determinação do sexo, né? São responsáveis aí pela determinação do sexo, pela determinação aí, surgimento dos caracteres sexuais secundários. Primeiro, durante o desenvolvimento embrionário, surgimento dos órgãos genitais, das gônadas sexuais, produção hormonal, né? E depois, surgimento aí dos caracteres sexuais, beleza? Então, autossomos são aqueles cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Então, na espécie, nos seres vivos, existem dois grupos de cromossomos. Os cromossomos autossômicos, ou autossomos, e os cromossomos sexuais. Os sexuais são responsáveis pela determinação do sexo. Bora lá! Na espécie humana, os cromossomos sexuais são determinados através de um sistema chamado sistema XY. Então, os nossos cromossomos sexuais são os cromossomos X e o cromossomo Y. Aqui nós temos uma fêmea homogamética. Então, na espécie humana, a fêmea apresenta dois cromossomos sexuais X. Então, são dois cromossomos sexuais iguais. Então, na nossa espécie, as fêmeas são chamadas de homogaméticas. Lembra que homo vem de igual, certo? Enquanto o macho possui dois cromossomos sexuais diferentes. Ele tem um cromossomo X e ele tem um cromossomo Y. Então, fêmea, dois cromossomos iguais, é homogamética. Macho possui um cromossomo X igual a fêmea e um cromossomo diferente, que é o Y. Então, os machos, na nossa espécie, são heterogaméticos. É só lembrar que homo quer dizer igual e hétero quer dizer diferente, tá? Então, quais são os nossos cromossomos sexuais? Os cromossomos X e o Y. As fêmeas da nossa espécie são homogaméticas. Heterogaméticas têm dois cromossomos X, dois cromossomos iguais. Os machos são heterogaméticos, têm dois cromossomos diferentes. Um X igual ao da fêmea e um Y, que é diferente ao das fêmeas. Então, aqui, a herança do sexo na espécie humana. Nós temos 46 cromossomos em cada uma de nossas células. Desses 46, 23 você recebeu da sua mãe, 23 você recebeu do seu pai. A determinação do sexo envolve apenas o par sexual, apenas dois cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais ou alossomos, tá? Alossomo é a mesma coisa que cromossomo sexual. Então, ó, cromossomo sexual ou alossomo. Enquanto os demais, que não são sexuais, são chamados de autossomos, como eu falei com vocês. Como na nossa espécie existem 46 cromossomos, então 44 são autossomos e dois são sexuais. Exceto nos gametas. Gametas só possuem 23 cromossomos, certo? Então, desses 23, 22 são autossomos e um é sexual. A disposição dos nossos cromossomos na célula recebe o nome de cariótipo, tá bom? Então, é como se fosse uma foto, uma fotografia tirada dos nossos cromossomos, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui um exemplo de um cariótipo, tá? De um homem, ó. Por que eu sei que é o homem? Olha aqui o cromossomo sexual, tem um X e tem um Y, tá? Então, isso aqui se chama cariótipo. Cariótipo nada mais é do que a organização ou a disposição dos nossos cromossomos nas nossas células. Então, a gente tem aqui, ó, 23 pares de cromossomos, sendo que o par 23 é o par sexual. Os primeiros 22 pares são os autossomos, os não sexuais. O último par, que é o par 23, são os cromossomos sexuais, também chamados de alossomos, ó. Então, aqui, ó, cromossomos sexuais, que também recebem o nome de alossomos, tá? Lembrando, homens têm o cromossomo X e o cromossomo Y, que são heterogaméticos. A mulher tem dois cromossomos X. Aqui, agora, um cariótipo feminino, tá? Então, ó, 46 cromossomos, 23 pares. O par 23 é o par sexual, ó, tá aqui, ó, mulher, X, X. Então, ela tem 22 pares de autossomos. Então, esses 22 pares aqui, ó, são os autossomos. O par 23 é o par de cromossomos sexual, também chamado de alossomos. Aqui, ó, um cariótipo masculino anormal. Por que anormal? Olha aqui, gente, no par 21. Ao invés de ter um par, você tem um trio, tá? Aqui, ó, é uma, consiste em uma alteração cromossômica numérica, chamada de síndrome de Down, tá? Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21. Ah, professora, tem pessoas que podem ter cromossomos A+, ou cromossomos A-,? Sim, existem as chamadas alterações cromossômicas nuéricas, em que alguns indivíduos podem ter cromossomos A+, ou cromossomos A-, aqui, um exemplo, a síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossomo 21. O indivíduo aqui, no par 21, ao invés de ter um par, tem um trio. Então, é uma alteração no número de cromossomos nos autossomos, tá bom? Então, ó, só finalizando isso aqui. Sexo feminino, homogamético, dois cromossomos sexuais iguais. 44 autossomos, AA, quer dizer, autossomos. Então, são 44 autossomos, dois sexuais, dois X, iguais. Nos óvulos, são 22 autossomos e um X. No sexo masculino, homem, 44 autossomos, X e Y. Nos espermatozoides, eles vão ter 22 autossomos mais um cromossomo X, ou 22 autossomos mais um cromossomo Y. Na nossa espécie, é o homem quem determina o sexo, tá? Como assim, professora? Mulheres só vão produzir óvulos com cromossomo X. Aí, homens produzem espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. Então, se o óvulo for fecundado por um espermatozoide que carrega um cromossomo X, vai nascer uma menina. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y, vai nascer um menino. Simples assim. Então, tá aqui, ó. Determinação do sexo na espécie humana. Homem tem cromossomo X e cromossomo Y. Então, produz espermatozoide com cromossomo X e espermatozoide com cromossomo Y. Mulher só tem cromossomo X, então só produz óvulos com cromossomo X. Então, ó, se o cromossomo X fecundar o óvulo, nasce uma menina. Se o cromossomo Y que contém um cromossomo Y fecundar o óvulo, nasce um menino. Aqui, ó, tá mostrando os dois cromossomos X, tá? E a homologia desses cromossomos. Lembrando que homo quer dizer igual. O que que tá dizendo aqui? Que esses dois cromossomos X, eles apresentam, eles são homólogos. Eles apresentam os mesmos genes nos mesmos locos. Lembrando que locos é o local onde você encontra um gene em um cromossomo, tá? Então, os dois cromossomos sexuais X, eles são iguais, eles são idênticos, eles são homólogos. Eles apresentam os mesmos genes nos mesmos locos. Agora, quando se compara o cromossomo X com o cromossomo Y, nós temos uma parte homóloga ou uma parte que tem os mesmos genes, tá? Nos mesmos locos. E a gente tem uma parte não homóloga, tá? Essa parte aqui, ó, não homóloga do X, somente o X tem. Essa parte não homóloga do Y, somente o Y tem, beleza? Então, essa parte não homóloga do X são genes presentes apenas no cromossomo X. Então, nessa parte aqui, ó, encontramos genes apenas no X. São genes que apenas o cromossomo X possui, beleza? Aqui, ó, nessa parte não homóloga aqui, ó, são genes que apenas o cromossomo Y possui, beleza? Aqui, nessa parte não homóloga do Y, nós encontramos genes, né, que causam doenças. E quando os genes que causam as doenças estão nessa parte do X, nós chamamos de herança ligada ao sexo. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher possui o cromossomo X, certo? Então, quando um determinado gene ocasiona alguma doença, isso na genética recebe o nome de herança ligada ao sexo. Agora, quando um gene localizado na parte não homóloga do cromossomo Y causa alguma doença, nós chamamos de herança restrita ao sexo. Por quê? Porque somente homens vão apresentar essa doença. Porque somente homens que vão ter esses genes aqui. Se são genes exclusivos do cromossomo Y, tá? Vou apagar isso aqui que não ficou legal. Aqui, nessa parte aqui, nós temos genes exclusivos do cromossomo Y. Então, se aqui nessa parte tem genes exclusivos do cromossomo Y, somente homens vão ter esses genes, beleza? Então, agora a gente vai para a parte que importa aqui, ó. Herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo ocorre quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em sua porção não homóloga. Então, são exemplos de herança ligada ao sexo. Nós vamos tratar sobre duas doenças nessa aula de hoje, que é o daltonismo e a hemofilia. Ah, professora, com relação à herança ligada ao sexo, existe essas duas doenças? Não, existem mais doenças. Só que nós vamos falar somente sobre elas. Daltonismo e hemofilia são exemplos de herança ligada ao sexo. Ou seja, é um exemplo de herança em que o gene em estudo, o gene em questão, o gene que causa a doença, está localizado aí na porção não homóloga do cromossomo X. Então, ele vai estar presente em homens e vai estar presente em mulheres. Então, bora começar. Daltonismo. Gente, pelo amor de Dandara Guerreira, é daltonismo, não é síndrome de Down, tá? Tem diferença. O daltonismo é uma alteração genética, tá? Então, é uma doença causada por um gene recessivo, localizado no cromossomo X. Pessoas daltônicas, elas têm dificuldade em distinguir algumas cores, principalmente cores primárias, como é o caso do verde e do vermelho. O daltonismo clássico consiste aí na não distinção dessas cores, verde e vermelha. Essa doença, ela é determinada, como eu falei, por um gene recessivo, localizado no cromossomo X. Então, é simbolizado aqui, ó, por XDzinho. Então, indivíduos doentes apresentam o gene recessivo. Logo, indivíduos saudáveis, indivíduos de visão normal, vão apresentar o gene dominante, tá? Então, os indivíduos daltônicos têm o gene recessivo, os indivíduos com visão normal têm o gene dominante. Então, daltônico XDzinho, não daltônico XDzão. O daltônico também é conhecido por discromatopsia ou discromopsia. Consiste numa alteração na visão. Essa alteração é causada por uma má formação de uma estrutura presente no olho, chamada de cones, tá? Os cones presentes no nosso olho são responsáveis pela formação e pela detecção dessas cores primárias. Então, a pessoa daltônica, ela tem alteração na visão e não consegue distinguir muito bem algumas cores. Como eu falei, principalmente o verde e o vermelho, devido a uma deficiência nos cones, que são estruturas presentes no nosso olho. O daltônico, na maioria das suas vezes, é genético. Porém, em alguns casos, o daltônico, ele pode surgir em consequência de lesões nas estruturas do olho. Lesões nos cones ou lesões nos neurônios responsáveis pela visão, tá? Então, é uma doença genética caracterizada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. É um exemplo de herança ligada ao sexo. Porém, se uma pessoa nasce não daltônica e ao longo da vida sofre uma lesão nos cones ou uma lesão nos neurônios responsáveis pela visão, ela pode desenvolver o daltônico? Pode, tá bom? Aqui, ó, quem é daltônico não consegue enxergar os números que estão presentes nessa imagem. Uma pessoa daltônica, aqui, ó, não enxerga que aqui tem um número 74. Pelo contrário, ele enxerga um número 21. Uma pessoa daltônica não enxerga que aqui, ó, tem um número 15, tá? Porque ela não consegue distinguir bem o vermelho e o verde. No lugar de vermelho e verde, ela enxerga tons de cinza. Cinza mais claro ou cinza mais escuro. Vamos o que importa pra gente aqui, ó. Pra fazer qualquer exercício de genética relacionado a daltonismo e hemofilia, a gente precisa disso aqui. Determinar genótipo e fenótipo dos homens e das mulheres. Então, vamos começar aqui, ó. Sexo masculino. Homem, ele é XY, certo? Aí, ó, esse homem, pro daltonismo, ele pode ser XDzão Y ou ele pode ser XDzinho Y. Se ele é XDzão Y, qual que é o fenótipo dele? Ele é normal. Se ele é XDzinho Y, ele é daltônico. Lembra? Daltonismo, gene recessivo, localizado no cromossomo X. Agora, a mulher. Mulher é XX, certo? Ela pode ser XDzão XDzão. Ela pode ser XDzão XDzinho ou ela pode ser XDzinho XDzinho. Se a mulher for XDzão XDzão, ela é normal. Se ela for XDzão XDzinho, ela carrega o gene do daltonismo, porém ela não é daltônica. Dizemos que ela é normal, porém ela é portadora do gene. Vamos pôr que normal, portadora. Ou seja, ela carrega o gene, mas só um gene não vai ser suficiente pra ela ser doente. Aí, se ela for XDzinho XDzinho, ela é daltônica, tá? Galera, as doenças ocasionadas por genes recessivos localizados no cromossomo X, elas são mais comuns em homens do que em mulheres, tá? Então, aqui, ó, a doença, ela é mais comum em homens do que em mulheres. Por quê? O homem tem só um cromossomo X. Então, pra ele ter a doença, ele precisa só de um gene. A mulher tem dois cromossomos X. Pra ela ser doente, ela precisa carregar dois genes. É muito mais fácil você ter um gene do que ter dois genes, tá? Então, é mais comum em homens do que em mulheres. Porque para... Bom, vamos aqui agora pra hemofilia. É o mesmo padrão de herança. Herança ligada ao sexo. A doença é causada por um gene recessivo localizado no cromossomo X, tá? Então, assim como o daltonismo, ela vai ser mais comum em homens do que em mulheres. Por quê? Pro homem ser doente, ele precisa de apenas uma cópia do gene. Apenas de um do par do alelo. Pra mulher ser doente, ela precisa do par do alelo completo, tá? Ou seja, pro homem ser doente, ele precisa de apenas uma cópia. Pra mulher ser doente, ela precisa dos dois genes, tá? Das duas cópias ou do par de alelos. Beleza? Ó, o daltonismo, então, é uma deficiência na visão das cores. Principalmente cores primárias. Aqui, a hemofilia, ela é caracterizada por uma deficiência na coagulação sanguínea. Essa deficiência é causada pela não produção de uma proteína de coagulação chamada fator 8, tá? Então, a hemofilia clássica também, a principal causa da hemofilia, seria a ausência de um fator de coagulação. Esse fator de coagulação é uma proteína. Então, seria a ausência de uma proteína de coagulação chamada fator 8, beleza? Então, o indivíduo hemofílico, devido à ausência dessa proteína, desse fator de coagulação, ele tem problemas no processo de coagulação sanguínea. Tem uma coagulação sanguínea super precária, tá bom? Então, vai ser uma pessoa que vai sofrer constantes hemorragias. Vai ser uma pessoa que, se tiver um ferimento, não vai conseguir uma cicatrização boa, porque vai ter uma hemorragia. Vai ser uma pessoa que não pode passar facilmente por uma cirurgia, porque os médicos não vão conseguir controlar o sangramento, tá? Porque o sangue dessa pessoa não coagula naturalmente, a não ser que utilize vários e vários fatores de coagulação aí, tá bom? Então, a hemofilia é uma doença condicionada por um gene recessivo, também ligado ao cromossomo X, tá? Ela é simbolizada por XHzinho. Então, as pessoas que apresentam o gene Hzinho são pessoas hemofílicas. As pessoas que apresentam o gene Hzão são pessoas não hemofílicas, que têm aí a coagulação normal. Então, XHzinho hemofílico, XHzão não hemofílico. Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez lá com o daltonismo aqui, ó, pra hemofilia, tá? Então, ó, homem é XY, XY. Mulher, XX, 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 XX. Lembra que o gene é o D, tá? O Dzão, a pessoa é normal. O Dzinho, o indivíduo é hemofílico, beleza? Então, o homem, XDzão, Y. Opa! A hemofilia não é D, é H ou a feiura. O D era lá pro daltonismo. Então, Hzão, normal, Hzinho, hemofílico. Então, um homem, X, Hzão, Y. Qual que é o fenótipo dele? Normal. Um homem, X, Hzinho, Y. Qual que é o fenótipo dele? Hemofílico. Uma mulher, X, Hzão, X, Hzão, ela é normal, ela é homozigota. A mulher, X, Hzão, X, Hzinho, também normal, ela é heterozigota para hemofilia. Agora, a mulher, X, Hzinho, X, Hzinho, ela tem os dois genes. Então, ela é hemofílica. Ela tem as duas cópias do gene, ela apresenta o par de alelos. Lembra que o gene recessivo aqui, ele se manifesta em pares. Como ela tem os dois cromossomos X, ela vai apresentar os dois genes, as duas cópias, o par completo. Então, assim como o daltonismo, a hemofilia é mais comum em homens do que em mulheres. Porque o homem só tem um cromossomo X. Então, para ele ser doente, ele precisa de apenas uma cópia do gene. A mulher tem dois cromossomos X. Para ela ser doente, ela precisa das duas cópias. É mais fácil você apresentar uma cópia do gene do que as duas. Então, assim como o daltonismo, a hemofilia é mais comum em homens do que em mulheres. Beleza, povo esquisito? Então, bora continuar. Agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo? Através de exercícios. Lembrando que, por exemplo, se um homem, ele é daltônico, ele vai enviar esse gene do daltonismo para todas as filhas dele. Certo? Se uma mulher, ela é daltônica ou se ela é hemofílica, todos os filhos do sexo masculino dessa mulher serão doentes. Porque você tem que lembrar, quando o casal vai ter uma filha, o homem manda o cromossomo X. Quando um casal vai ter um filho, o homem manda o cromossomo Y. Então, são associações que vocês não podem esquecer. Então, uma mulher daltônica ou mulher hemofílica, todos os filhos homens dessa mulher serão doentes. Agora, se tem um homem daltônico ou um homem hemofílico, todas as filhas desse homem carregarão o gene. Mas obrigatoriamente não serão doentes. A não ser que a mãe também carregue o gene para poder mandar para elas. Ok? Então, vamos para esse exercício aqui. O daltonismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de distinguir entre as cores verde e vermelha. Beleza? A gente já viu. É uma doença ocasionada por um alelo de um gene localizado no cromossomo X. Também já vimos. Aqui não falou que é recessivo, mas vamos lembrar que esse gene é recessivo. Um casal em que a mulher é heterozigota para o daltonismo. Então, mulher, qual que é o genótico dela? Se ela é heterozigota para o daltonismo, ela é XDzão, XDzinho. E o marido é normal. Marido, se ele é normal, quer dizer que ele é XDzão, Y. Esse casal quer ter um filho e eles querem saber qual a probabilidade de nascer um menino e que esse menino seja daltônico. É só fazer o cruzamento igual a gente aprendeu, tá? Então, vamos pegar aqui. Mulher, XDzão, XDzinho. O homem, XDzão, Y. Como é que vai ficar isso aqui? XDzão, XDzão. É uma mulher, normal, beleza? XDzão, Y. Opa, é um Dzão. XDzão, Y. É um homem, também normal, não daltônico. XDzão, XDzinho. Uma mulher normal, porém heterozigota, carrega o gene. E por último aqui, XDzinho, Y. Opa, é um homem, porém daltônico. Esse homem é daltônico, beleza? Então, ó. Nesse cruzamento aqui, você tinha a probabilidade de nascer dois homens, certo? Desses dois, metade é daltônico. Então, você tem meio aqui daltônico ou 50%, certo? O exercício te perguntou qual a probabilidade desse casal ter um filho daltônico, meio, e que seja menino. Num cruzamento, né? Ao ter um cruzamento aí, a probabilidade de nascer um menino é meio, de nascer uma menina é meio. Igual eu falei, a probabilidade é evento desejado, um filho. Número de eventos possíveis, dois sexos. Então, sempre a probabilidade de ao ter um filho de ser menina vai ser meio. Ser menino vai ser meio também. Então, aqui a gente vai pregar a probabilidade de ser doente, que é meio, e multiplicar com a probabilidade de ser menino. Um vezes um, um. Dois vezes dois, quatro. Quatro. Então, a nossa resposta é um quarto. Então, a probabilidade desse casal ter um filho, que esse filho seja daltônico e que seja menino, é igual a um quarto. Professora, por que a probabilidade de... A gente não pegou direto esse um quarto, não deu quatro genótipos aqui, desses quatro, só um que é daltônico? Tá, gente? Só que deixou claro aqui que queria um menino. Então, a gente tinha que analisar primeiro o genótipo dos homens. Analisamos. Aqui, daria dois homens. Desses dois, um doente. Então, metade, meio. Beleza. Tá. E qual a probabilidade desse cruzamento gerar um filho homem? Meio também. Por isso que a gente pegou e multiplicou aqui. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão dois. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar. Não é familiar ou não, tá, gente? Aqui é familiar. Eu vou arrumar. Um caso familiar de daltônismo. Herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Vamos lembrar que indivíduos pintados são doentes, tá? Então, vamos pôr os genótipos aqui, ó. Esse homem aqui, se ele é daltônico... Vou mudar para o vermelho. Esse amarelo não está enxergando direito. Se esse homem é daltônico, ele é XDZY. Essa mulher aqui, ó. X, X. Ela é normal. Ela é XDZão, certo? Só que olha aqui, ó. Esse casal teve essa filha doente aqui, ó. XDZinho. XDZinho. Um Dzinho veio do pai. O outro, obrigatoriamente, veio de quem? Da mãe. Tá? Esse homem aqui, ó. É XDZinho e Y. Esse homem é XDZinho e Y. Esse homem aqui é XDZão e Y, que ele é normal. E essa mulher normal aqui, professora, ela recebeu da mãe o Dzão e do pai o Dzinho, porque era só o que o pai tinha para poder mandar para ela. Tá bom? Então, ó. A gente analisou o heredograma, colocou os genótipos nele. Vamos ver o que o exercício quer. Como eu não consigo voltar o slide, eu, na hora que está gravando, eu trouxe de novo o heredograma aqui, ó. Vamos lembrar aqui. Esse homem é XDZinho e Y. Essa mulher é XDZão, XDZinho. Por quê? Porque teve essa filha doente aqui, ó. Se teve essa filha doente, um gene veio do pai, que a gente sabe que o pai tem. O outro vem da mãe. Esse homem é XDZão e Y. Esse homem é XDZinho e Y. Essa mulher é XDZão e XDZinho. Porque o Dzão veio da mãe. Se ela é normal, quem que mandou o Dzão para ela? A mãe. Porque o pai só tinha o Dzinho. Beleza? Então, observe o heredograma ilustrando um caso de daltonismo em uma família. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que... Primeiro, bora lá. O indivíduo 2-1, quem que é o 2-1? Esse. Esse homem aqui. O indivíduo 2-1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter? Ele tem 50% de chance de apresentar o gene para o daltonismo? Esse indivíduo 2-1, ele não carrega o gene. Ele não tem chance nenhuma de apresentar o gene. Ele só tem um cromossomo X e nesse cromossomo X veio o gene Dzão. Então, a letra A está falsa. B. Todas as filhas do indivíduo 2-2 serão daltonicas. O 2-2. Ele vai mandar o gene para todas as filhas, que é essa pessoa aqui. Mas, para nascer mulher, tem que ter dois cromossomos X. Ele vai mandar um dos genes. Mas, todas as filhas vão carregar o gene. Não quer dizer que todas serão daltonicas. Está errado também. C. Qualquer descendente de 2-4 receberá o gene para o daltonismo? 2-4. Está aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. Essa mulher, como ela é daltonica, ela vai mandar para os meninos filhos, ela vai mandar o XDzinho. E, para as meninas, ela também vai mandar o XDzinho. É a única coisa que ela tem. Então, sim, qualquer descendente dela vai receber o gene para o daltonismo. Se for menina, só vai carregar esse gene. Se for menino, obrigatoriamente vai ser doente. Porque o menino só precisa de um gene do par para ser doente. Beleza? Então, já achamos a resposta e a letra C. Vamos ver porque a D está errada. O indivíduo 2-2. Está aqui o indivíduo 2-2. Esse homem daltonico. Herdou o gene de qualquer um dos genitores? Não. O pai só mandou o quê para ele? Se é menino, o pai mandou para ele o cromossomo Y. Ele herdou esse gene da mãe. Não herdou de qualquer um, não. Ele herdou da mãe apenas. Ok? Aqui, resposta bonitinha. Alternativa C. Como o indivíduo 2-4 é uma mulher daltonica, seu genótico é XDzinho, XDzinho. Sendo assim, ela sempre passará um cromossomo X contendo o gene alterado para todos os seus descendentes. Beleza? Coloquei mais uma questão para a gente finalizar aqui. A hemofilia é uma doença de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem que trabalha em uma usina nuclear teve um filho hemofílico. Então, está falando que um homem que ele teve, oxi, falou que o homem teve um filho hemofílico. Beleza? Tá, qual que é o genótipo de um filho hemofílico? X, H, Z, Y. Beleza? Então, volta. Um homem que trabalha em uma usina nuclear teve um filho hemofílico. Sua mulher concluiu que a doença do menino foi consequência da radiação que o marido recebeu na época da fecundação. Ela tem razão ou não e por quê? Galera, se esse homem teve um filho, lembrando que o homem é X, Y e mulher é X, X. O homem quem determina o sexo, porque ele produz espermatozoides com o cromossomo X e espermatozoides com o cromossomo Y. A mulher só produz óculos com o cromossomo X. Se ele teve um filho, qual o cromossomo que esse homem mandou para esse filho? O Y. Quem que mandou esse X para esse filho? Foi a mãe. Então, a esposa tem razão? Nunca. Não. Ela não tem razão. Pois, o pai enviou para o filho o cromossomo Y. O X foi enviado para ele pela mãe. Então, quem enviou o gene para o filho causador da doença foi a mãe. Essa mãe, ela é normal, porém carrega, não é daltonismo, é hemofilia. Essa mãe é normal, porém carrega o gene para a hemofilia. E na hora da fecundação, ela enviou esse gene para o filho. Então, não, ela não tem razão, porque o pai enviou para o filho, para o menino, o cromossomo Y. A mãe que enviou o cromossomo X contendo o gene alterado. Beleza, Creuza? Bom, amados, espero que vocês tenham entendido aí direitinho, bonitinho. Qualquer coisa, me chamem no grupo do WhatsApp. Assista a videoaula, resolvam os exercícios e qualquer dúvida é só chamar no grupo. Tá bom? Beijos a todos. Até a próxima semana. Até a nossa próxima aula. Beijos, beijos, beijos.